Essas duas modas vai arrebentar o coração dos apaixonados Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquece esse meu coração Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos medo de sofrer E se eu me entregar será que vai rolar? Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe marcar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha pó de finaca Se não há Deus Meu coração apaixonado, atormentado em dores O inventor dos amores e não o seu escravo Nunca me deixe marcar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha pó de fina Se não há Deus Tchau, tchau Chama